4, 6 a 2 Vai, vai Gravando, hein, gravando, hein 3 a 2 Uai, peraí, foi dentro, hein Foi dentro, hein Eu acho que foi dentro, viu Eu acho que você saiu, Tadeu Eu acho que Tadeu saiu Foi dentro, tio Tadeu Foi dentro, Tadeu Foi dentro, foi dentro Foi o que? Foi dentro, foi dentro Então vai O bagulho, aí o bagulho tá escrito sinistro, velho Puta merda, velho Não vale, hein Passa Que isso, gente Sem defesa Dois saques, hein Vai, vai, vai Dois saques e me abri Cara, o bagulho tá sinistro Dá pra ver mais a bolinha, não, tio Não dá não Não dá pra ver nada Não dá pra ver a bolinha Não dá pra ver a bolinha Não dá pra ver a bolinha Não dá pra ver a bolinha